Na verdade, dizem que escrever é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Preparar a aula é a mesma coisa. Uma coisa é aquilo que você tem que dizer. Outra coisa é a maneira como você vai dizer aquilo que você tem que dizer. Eu acho que, eu não vou, não estou aqui para analisar discurso, mas eu acho que as pessoas que falam com outras pessoas, não só professores não, todo mundo que é profissional aqui, toda vez que você for lidar com alguém, uma coisa é aquilo que você tem que dizer para a pessoa. Outra coisa é como você vai dizer aquilo. Então, na verdade, a gente vai falar um pouco disso hoje aqui. Obviamente, essa aula não é, eu não tenho intenção que vocês saiam daqui, doutores em Augusto dos Anjos, muito menos em Schopenhauer. Nem competência eu tenho para isso. O que eu vim aqui é, porque a obra de um e de outro é uma obra muito vasta, o que eu tenho aqui, o que eu vou fazer é dar uma noção do que é Schopenhauer, de parte do pensamento de Schopenhauer, principalmente da obra O Mundo como Vontade e Representação, que na minha opinião é a obra mais fundamental dele, ainda que não seja a mais popular, é a mais fundamental, e também de Augusto dos Anjos. E, claro, eu vou dar uma noção da obra do Augusto dos Anjos, e dentro da obra do Augusto dos Anjos eu vou dar uma noção, eu vou centrar fogo no poema Monólogo de uma Sombra, porque eu tinha que escolher alguma coisa para poder centrar fogo. Eu acho que Monólogo de uma Sombra é muito didático para poder explicar Schopenhauer. Então, eu espero que ao final dessa aula, que vai ter uma duração média de uma hora e meia, para quem está nos ouvindo no Twitter, depois essa aula vai ficar disponível na internet, e ela vai estar dividida em partes, eu acredito que em três ou quatro partes, para facilitar que as pessoas possam ver, para quem está nos vendo agora. Quem quiser acompanhar depois, vai acompanhar ela um pouco fragmentada, porque uma hora e meia, só vocês que estão aqui presencialmente, é que talvez tenham um saco, talvez tenham um saco para aguentar. Essas são as duas figuras, não é? Esses não são os tipos mais assim, não é aquele sujeito que você encontraria na rua e iria conversar com nenhum dos dois, não é? Tanto Augusto dos Anjos quanto Schopenhauer padeciam de uma doença que não havia diagnóstico na época, chamada distimia, não é? Distimia é o que a gente chama hoje de tristeza crônica, não é? Essa doença não era diagnosticada, ela foi diagnosticada só nos anos 80, quando inventaram o Prozac. Para quem já tomou Prozac, quem já tomou fluxetina, a fluxetina era a droga que talvez estivesse salvo da tristeza, tanto Schopenhauer quanto Augusto dos Anjos, mas teria matado um filósofo e um poeta. Essa que é verdade, porque terapia é uma coisa muito legal desde que você não tenha o que fazer. Não é isso, não. Para um cara que é genial, se você faz a terapia, toda a genialidade do cara vai embora na terapia. Essa que é verdade, os psicólogos não me queiram mal, mas o fato é que, na verdade, o drama existencial do Schopenhauer como filósofo e o drama poético do Augusto dos Anjos como poeta é justamente essa angústia. Se eles não tivessem essa angústia, eles não seriam quem eles são, porque eles escreveram sobre a angústia de existir. E é isso que eu quero mostrar, porque quando a gente tem aula, eu ensinei muito tempo, 30 anos de literatura, eu via, por exemplo, e eu vejo em livros, coisas muito rasas, do tipo, Augusto dos Anjos é um poeta pessimista, Augusto dos Anjos é um poeta maldito, e como ele é um poeta maldito e pessimista, é essa maldição e esse pessimismo que ele, inspirado no Schopenhauer, que ele coloca na obra. E parece muito raso isso. O primeiro filósofo pessimista do mundo não é Schopenhauer, não é verdade? Ele é um grande, a gente identifica o pessimismo com ele e com Nietzsche. E Nietzsche se inspira nele, também, no Schopenhauer. Mas Augusto dos Anjos, ele também não é um homem que se inspirou apenas nisso, ele era um poeta, um grande, um gênio, um grande criador. E também viveu um tempo de muita dificuldade. A virada do século XIX para o século XX é um tempo de muita conturbação, como é hoje. Toda virada de século é complicada, porque a gente não sabe muito para onde a vida da gente vai. Então, de alguma forma, aquela tristeza que tomou conta de parte da população, que sempre toma conta de parte da população do mundo, Augusto dos Anjos refletiu em poesia. Porque a gente precisa de alguém que seja filósofo, de alguém que seja poeta, para poder registrar para a gente, a partir da visão dele, como é que isso aconteceu. Bom, esse é Schopenhauer. Vejam, Schopenhauer era um sujeito absolutamente esquisito. Então, é verdade que uma vez ele brigou com a vizinha dele, empurrou a vizinha da escada, e ele ia se amaldiçoar porque o juiz condenou o nosso Schopenhauer a pagar uma pensão vitalícia para essa mulher. Todo mês, quando ele tinha que pagar a pensão, ele tinha uma raiva. A vontade que ele tinha era de empurrar essa mulher outra vez. A mãe de Schopenhauer era uma mulher romântica, e ele detestava isso. Vamos imaginar, vamos só lembrar, para quem não sabe aqui, para quem não se lembra, o romantismo nasceu na Alemanha. Muita gente identifica o romantismo como um movimento francês, mas quer lembrar que o romantismo nasceu na Alemanha. Foram dois poetas, o Schiller e o Goethe, que lançaram o romantismo, criaram a ideia de romantismo a partir de um movimento que eles criaram chamado Sturm on the Drang, traduzindo para o português, tempestade e ímpeto. Essa era a ideia, que toda a tempestade de sentimento que o poeta tinha fosse projetada para fora no único ímpeto. Isso seria o romantismo. O poeta não consegue conter os sentimentos que ele tem, projeta no único ímpeto. Tanto que, se eles prestarem atenção, o romantismo é o movimento do eu. Não é verdade? A primeira característica do romantismo é o individualismo, representada pelo eu. Reparem que o único livro do Augusto Zan se chama Eu. Notem, se chama Eu. Schopenhauer foi um poeta que também, foi um filósofo que também centrou sua obra na visão que ele tinha muito particular da realidade. E, segundo ele, acreditava que essa era a visão correta, como todo mundo pensa. A maneira como eu vejo o mundo é o mundo. E não deixa de ser diferente. A maneira como você percebe as coisas, as coisas é que são. E, na verdade, isso é a própria essência do pensamento do Schopenhauer, que depois vai ser levado a cabo com outros filósofos existencialistas e tal, e vai culminar na popularidade do existencialismo em Sartre, por exemplo. Não acho que ele seja o maior, mas ele é o mais popular, pelo menos, dos existencialistas. Olha aqui, Schopenhauer nasceu em 1788 e morreu em 1860. Como eu disse, a mãe de Schopenhauer era muito ligada ao movimento romântico. O Schiller frequentava a casa de Schopenhauer. E a mãe dele fazia encontros, saraus. Ele tinha uma raiva danada. E a mãe dele achava o filho triste demais. Eles não se davam, eles não se davam com a mãe. A mãe se dava, até que um dia a mãe disse a ele, você é muito casmurrão, assim, você é muito chatongo, para usar uma expressão, não sei como é chatongo em alemão, mas ela deve dizer, você é muito chatongo, você é muito chato, você é muito... E ele falou, a senhora é ridícula. A senhora fica fazendo esses encontros românticos ridículos aqui em casa. Mesmo com a presença do Schiller. Ela diz assim, você tem que agradecer, porque eu estou trazendo arte para cá. Ele falou, a senhora tem que agradecer. Porque a senhora só vai ser lembrada, não pelos seus encontros, nem pelos seus escritos fajutos. A senhora vai ser lembrada na história porque a senhora é minha mãe. Algum dia as pessoas só vão falar da senhora porque a senhora me pariu, porque a senhora é minha mãe. E eu só estou falando dela aqui hoje porque ela é mãe de Schopenhauer. Ele tinha absoluta razão. Só que acontece que durante a vida inteira ele não fez sucesso. Reparem que Augusto Sánchez também não. O Schopenhauer só vai fazer sucesso no finalzinho da vida dele. Vejam, olha aqui. Ele nasceu em 1788, 1860. Filósofo alemão, conhecido pela influência. Conhecido pela influência do pensamento oriental. Por quê? Porque um dos bordões do Schopenhauer é Toda a dor vem do desejo. Conhece isso de uma canção do Legião Urbana? Toda a dor vem do desejo. Mas isso não era do Schopenhauer. Isso é do Buda. Isso é um dos quatro princípios do Buda. Quem disse isso, que existir é sofrer, foi o Buda. Não foi. Por isso que a gente existe para sanar o sofrimento que a gente tem. Quem está vivo, sofre de alguma forma. E eu vou explicar qual é o conceito de Schopenhauer a respeito de pecado original. Quando a gente entende o que é pecado original para o Schopenhauer, a gente consegue entender o que é que significa viver é sofrer. E a gente pode perceber que o pessimismo dele tem uma razão de ser. Não é à toa. Ele não tirou isso do nada. Ah, vou ser pessimista, quero ser pessimista. Não é verdade? Porque pessimista é chato. É chato uma pessoa que acha tudo ruim. Assim também é muito chato uma pessoa que acha tudo legal. Não é verdade? Quem disse isso foi o Ariano Suassuna. Ele disse que o pessimista é um chato. O otimista é um ingênuo. E o realista é o sujeito que quer levar a vida de maneira mais concreta possível. Ele diz que eu não sou nenhum realista, eu não sou nenhum realista, desculpe, nenhum pessimista, nenhum otimista. Eu sou um realista com esperanças. E eu acho que eu também sou assim. Se eu pudesse me definir, eu diria que eu sou um realista com esperanças. Eu acho que eu vejo a vida, eu tento ver as coisas como elas são, mas, de alguma forma, eu tenho esperança que as coisas vão ser melhores lá na frente. No fundo, no fundo, eu não sei se elas vão ser. E também não sei o que significa uma coisa melhor. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que as coisas vão ser sempre melhores. É isso que me move, é isso que me impulsiona. Muito bem. E reparem uma coisa. Alinhado com Kant e o opositor de Hegel, o Schopenhauer dava aula na mesma universidade que o Hegel. O Hegel era um filósofo muito popular. As pessoas que, quando a gente estuda direito, o Hegel era, na verdade, o grande filósofo da Diora. Não que o Kant não seja. Os dois se dedicaram à razão. Os dois se dedicaram ao estudo da razão. Mas o Hegel era muito popular. E o Schopenhauer, como odiava o Hegel, resolveu marcar suas aulas, porque eram aulas eleitivas, no mesmo horário do Hegel. O Hegel tinha centenas de pessoas assistindo, e o Schopenhauer, normalmente, quatro ou cinco. Ele não era nada popular. E ele não era uma pessoa dada a muitos amigos. Não é verdade? E não era dada a muitos amigos. Mas a história vai acabar invertendo esse jogo. Vejam, mesmo depois da publicação de O Mundo como Vontade de Representação, de 1819, que é, na verdade, ou 1818, porque ele escreveu em 18, mas publica em 19, esse livro é no qual eu me baseio, porque eu acredito que a filosofia, o pensamento de Schopenhauer está aí. Não foi esta obra que fez dele um homem famoso, no tempo dele. Ele vai ficar famoso no finalzinho da vida, vai colher uma glória muito grande nos últimos dez anos, com a publicação de Parega e Paralipomena. Esse nome é um nome esquisito, mas significa, na verdade, anotações que a gente faz na obra de um determinado autor. Quando você pega um poema, quando você está lendo um livro, a gente tem uma tendência de fazer anotações ao lado. Esse tipo de anotação se chama glosa, uma parega. Portanto, Paralipomena, quer dizer, é você fazendo anotações a respeito da sua própria obra. Você vai escrevendo uma coisa, depois você faz anotações ao lado. Então, o que é esta obra? É um resumo de toda a obra dele. Ele pegou os principais trechos, como se fosse um livro de pensamentos, pegou os principais trechos, como Oscar Wilde vai fazer depois e vai ficar famoso também, tirando as suas máximas, como o barão de La Rochefoucault vai fazer, publicando máximas, ele faz. E o que acontece? Ele simplificou o pensamento dele. Mas eu acho que o pensamento do Schopenhauer mesmo está em um mundo como vontade e representação. Por isso, é ali que eu centro fogo para fazer aqui. Mas se vocês pegarem fragmentos da obra dele de Parega, vocês vão entender por que ele ficou famoso. Porque, na verdade, ele representava o desencanto de uma época. Sempre a juventude acaba sendo desencantada. Porque a gente sempre acha, e as pessoas falam até hoje, ah, você viu as pessoas mais de idade falando assim, quando eu era criança, quando eu morava na cidade, não sei das plantas, quando eu namorava, não sei quem, quando eu era casado, é sempre outra época. Nunca é a época que a gente está. E as pessoas gostam de, ah, quando eu era pequeno, boa era a infância, quando a gente andava de carrinho de rolemã, quando a gente brincava, subia em árvore, ouça as pessoas falando hoje. Boa é a infância que vocês têm, que as pessoas têm, que é a única infância que existe, é a infância que a gente está tendo naquele momento. Na verdade, eu não sei como comparar, não é verdade? Porque no tempo que eu era pequeno, você apanhava, sua mãe te batia, você era obrigado a comer chuchu, não entende não? É que hoje passou, você é uma visão romântica, daquele período, percebe? E as pessoas que estão hoje, a gente sempre acha que as crianças que estão vivendo hoje, têm uma infância pior. As crianças que estão vivendo hoje, têm uma infância que elas têm que ter. Ah, elas não brincam na rua, porque é perigoso. Ah, quando eu era pequeno, eu brincava na rua, claro, não tinha carro. Não é verdade? Só tinha pobre no mundo, ninguém tinha carro. Não é verdade? Ah, naquele tempo, não tinha pedófilo. Claro que tinha. É que a população era menor, as cidades eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo, as pessoas estavam mais protegidas e a gente não tinha informação em tempo real. Hoje não é que aumentou o número de pedófilos, é que a gente sabe deles. A internet mostra em tempo real que o cara é pedófilo. A televisão está lá dizendo, então a gente sabe. Hoje tem mais corrupto do que tinha antes? Claro que não. Qualquer pessoa que estudou Império Romano sabe que Império Romano era uma podridão. Mesmo no tempo dos Césares, era uma podridão. É verdade que, a dinastia dos pretorianos é mais podre de todas, mas não é só essa. Quando a gente estuda o Império Grego, quando a gente estuda qualquer Império, Império Persa, você vai ver que todo mundo que tem Império tem podridão. Quando caiu o muro de Berlim, a gente descobriu o que estava por trás da dita cortina de ferro. Sempre tem. É que hoje a gente fica sabendo e naquele tempo as pessoas não sabiam. Por isso parece que hoje tem mais coisas do que tinha antes. Na verdade tem o mesmo tanto, porque me parece que eu não sou matemático, não entendo muito de matemática, mas por uma questão que quem tem uma noção de análise combinatória sabe que as análises são sempre as mesmas. É como jogar dado. Você joga um dado e há uma mesma chance de cair um número qualquer entre 2 e 12. Por isso que o filósofo pessimista... O filósofo não. O poeta pessimista, o criador do simbolismo, o Stéphane Maramé, começa a sua obra, ele tem uma obra que inaugura o simbolismo no mundo, se chama Um Lanço de Dados, um coup de dê, em francês, é a obra do Stéphane Maramé. Ele diz, um lance de dados jamais abolirá o acaso. Eu acho isso bárbaro. Por que um lance de dados jamais abolirá o acaso? Não é verdade? Porque, claro, se eu jogo 2 dados, o que é que vai acontecer? Vai cair qualquer número entre 2 e 12. Não é verdade? Então isso não é o acaso. Análise combinatória é uma questão de estudar o acaso e você vai descobrir como é que isso funciona. O problema é eu jogar 2 dados e cair 19. Isso é o acaso. Não é verdade? Então por isso um lance de dados jamais abolirá o acaso. Porque o lance de dados é previsível matematicamente. O acaso não é. Não é verdade? O acaso é alguma coisa que está muito além da capacidade que a gente tem de prever. Isso é muito legal. Por isso um lance de dados jamais abolirá o acaso. Vejam, é um jeito de ver a vida muito interessante. Quer dizer, aconteceu de um jeito, mas há uma janela que hoje em neurociência chama janela de oportunidade. Há uma janela para que as coisas passem por ali. Há sempre uma fresta. O mundo não está fechado. O mundo não é uma caixa de areia para usar uma expressão da Apple referindo-se ao seu iPhone. O iPhone é uma caixa de areia por isso que ele não pega vírus. Por que ele não pega vírus? Por que ele não precisa de um antivírus? Porque ele é uma caixa de areia ele é fechado. Não tem como entrar nada ali. Também não tem como sair. Essa é a grande verdade. Para quem já leu o Memórias Próximo e é o que a sabedoria popular diz que quando Deus fecha uma porta não, diz que quando o diabo fecha uma porta Deus abre uma janela. É mais ou menos a mesma ideia. A teoria da compensação das janelas. Não é verdade? O vento só bate a porta se tiver uma janela por onde ele pode entrar. Não é verdade? Se você tiver só um buraco o vento não vai bater porta nenhuma. Não é verdade? Não. E é mais ou menos a mesma. Então sempre tem uma janela aberta sempre tem uma fresta pela qual a gente pode escorrer. Dizem que toda grande oportunidade tem uma... Toda oportunidade tem um calcanhar de Aquiles. E todo problema tem um lance de oportunidade. Basta que você esteja preparado para aquilo. Bom, pontos a considerar na filosofia do Schopenhauer que possa exercer influência sobre a poesia do Augusto Santos que é o objeto da nossa aula aqui. Olha o que o Schopenhauer diz. Por mais maciço e imenso que seja este mundo sua existência depende em qualquer momento apenas de um fio único e delgadíssimo a consciência em que aparece. Vejam, é uma questão de percepção. Não é verdade? Se eu não sei que aquilo existe aquilo não existe. Não é verdade? Eu não sofro. Quem não acredita em fantasma não vê fantasma. Não é verdade? Para quem não acredita em saci não vê saci. Não é? Minha avó acreditava em saci. Não é verdade? E minha avó chegou a ver o saci duas vezes se transando aqui no trabalho. Por que minha avó vê o saci se o saci não existe? Porque minha avó acredita em saci. Acreditava em saci porque ela já morreu. Olha, se você acredita em saci você vê saci. Compreendem? Essa é a regra. Por que as lojas têm vitrine? Para que as pessoas caminhem e vejam aquilo. Aí a pessoa vê uma roupa que ela nem sabia que existia. E no outro dia ela começa a sofrer. Por que eu não tenho essa bolsa? Essa é a lógica do Schopenhauer. Por que eu não tenho? Como é que você viveu sem essa bolsa até hoje e agora você acha que você precisa? Ninguém sente falta daquele que não conhece. Compreendem? Essa é a base do pensamento do Schopenhauer e a gente vai perceber que é esse pessimismo que vai levar o Schopenhauer até Augusto dos Anjos. Então tem um sentido. Veja, o mundo causa dores. Eu fiz um resuminho que eu acho que vai ficar interessante aqui. Eu tentei fazer um encadeamento. O mundo causa dores porque o homem está o homem é a espécie humana. Não é o homem, o homem não. O sexo masculino. É a espécie humana. Está presa entre o pecado original. Deixa eu explicar para vocês o que é pecado original. Porque o conceito que a gente tem de pecado original é o conceito de relação carnal que é o conceito bíblico que a gente tem. Então as pessoas mantêm relação carnal e daí elas cometem o pecado original. Para Schopenhauer o pecado original não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O pecado original é o nascimento. Se a gente não nascesse a gente não sofreria. Óbvio. Não é verdade? Mas não existe vida antes do nascimento. Existe. A vida é intrauterina. Ou seja, ele diz que só existe felicidade quando a gente está dentro da barriga da mãe da gente. Por uma razão simples. O que é que um bebê tendo uma vida intrauterina tem que desejar? O que é que ele tem que desejar? Nada. Se ele sente frio o que acontece? A mãe já cobre ele. Imediatamente. Porque é o calor dela que aquece. A mãe pode passar frio. O bebê não passa. A temperatura da criança se mantém a mesma. Não é verdade, não. Uma criança sente fome que está no útero? Não, porque o cordão umbilical alimenta ela. Antes dela desejar a comida já está lá. Não é verdade, não. Ela sente sede? Não, porque antes dela desejar já está lá. Percebe? Então você está no paraíso como está dentro da barriga da sua mãe. Mas um dia o que acontece? A gente é expulso do paraíso. Não é verdade, não. Esse é o pecado original. A criança nasce. Tanto que a partir do momento que ela nasce o que acontece? Corta um cordão umbilical. Ou seja, corta a relação que teoricamente você teria com Deus mantenedor. Não é verdade? Não é essa a lógica do Schopenhauer. Mas você teria esse. Vou fazer uma metáfora aqui. Você tem, na verdade, o corte com o seu Deus mantenedor. Você não tem mais quem te dê as coisas antes de você desejar. Você quer mamar? Tem que chorar. Se você não chora, sua mãe não te dá mamar. Ela, ah, ele quer mamar. A criança chora, a mãe fala assim, ah, ele quer mamar. Vai chegar uma hora que a mãe identifica o tipo de choro. Só a mãe identifica. Ela fala assim, ah, fez xixi. Fez xixi. Quer mamar? Fez cocô. É o mesmo choro para que a pessoa está de fora. Para a mãe, não. Tem nuance de choro. A mãe vai entendendo a linguagem, vai desenvolvendo uma comunicação entre o filho e a mãe. Não é verdade, não. Mas o que acontece é, ele tem que desejar. Depois a criança percebe que se ela sorrir, ela tem uma gratificação. Por que esses bebês riem tanto? Porque o bebê não é burro. Ele pode ser bebê, mas burro. Ele não é. Ele sabe que se ele sorrir, o adulto faz uma coisa para ele. Eu dou risada, vem aquele monte de adulto em cima de mim. Eu dou risada, me dão de mamar, me abraço, me pego, na verdade, eu começo a estabelecer uma coisa. Quero que as pessoas me abraçam e eu dou risada. Vem um monte de adulto bobo em cima de mim. Choro, alguém vai verificar se eu fiz xixi, se eu fiz cocô, vai trocar minha fralda, vai me dar de mamar, tudo. Mas eu tenho que pedir. Se eu não pedir, não tem. Percebe que começa o sofrimento? É, começa o sofrimento. Então, a ideia de pecado original para o Schopenhauer é muito importante para entender a origem do sofrimento. O mundo como vontade e representação. Vejam, por que como vontade e representação? Porque o mundo, enfim, o mundo como nós temos aqui. Porque vontade é a relação que a gente tem com as coisas, de desejar as coisas e de poder realizar as coisas. E representação porque só existe aquilo que vem representado para mim. O que eu aceito como representação existe. O que não está representado para mim não existe. Entende, não? Eu não sofro uma criança que acabou de morrer agora no Japão. Eu não sei que ela morreu. Então, essa representação existe para mim. Agora, repara que nós estamos sendo esmagados em 2016 por um excesso de informação. A internet está jogando um monte de informação e a gente está sofrendo. Antigamente as pessoas sofriam porque não tinham informação, não tinham onde buscar. Hoje elas sofrem pelo contrário. É um excesso de informação e você não sabe o que você deve saber ou não. E a gente fica repassando para frente um monte de tontice, não é verdade? E deixando de passar. Mas você nunca sabe se aquilo que você passou é o que devia ter repassado ou não. Ou se você deveria saber alguma coisa que você não sabe. Hoje todo mundo tem um oráculo de Delfos em casa, que é o Google. Não é? O oráculo? O que é isso? Você pergunta. Mas o Google é burro? Ele só responde para você aquilo que você perguntou. Se você não souber perguntar, o Google não sabe responder. O Google é burro. Não é verdade? Não. Porque o Google não produz informação. Ele recolhe informação. Então você tem que perguntar de um jeito correto para poder encontrar. Por isso você conhece uma pessoa que procura uma coisa na internet e não acha. Mas eu já procurei e não tem na internet. Você vai lá, procura e acha. Como é que você achou e a pessoa não achou? Porque você sabe perguntar e a pessoa não sabe. Veja a importância da filosofia. O que é a filosofia se não o desejo de ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas a fazerem perguntas? A filosofia não está para ajudar você a encontrar a resposta. Mas é saber fazer a pergunta. Quem sabe fazer a pergunta certa encontra a resposta. Isso distingue quem pensa de quem não pensa. Isso distingue de quem raciocina e de quem não raciocina. É a capacidade que você tem de inquirir o mundo. É a capacidade de você fazer pergunta para esse mundo. De questionar esse mundo. Porque se você questiona você vai atrás. Se você não questiona. Agora quem não questiona não sofre. Por isso que a ignorância é sinal de felicidade. É como estar dentro do Lutra da Mãe. Quanto mais ignorante você é, mais você tem de ser feliz. Começou a estudar, vocês estão todos aqui. São candidatos seríssimos a serem felizes. Porque a sabedoria é a porta de entrada da infelicidade. Porque você passa a perceber as coisas. O mundo passa a se representar para você. Inclusive você começa a saber que não sabe. E por isso você sofre. O aprendizado ele se dá em quatro estágios. Não sei se vocês já se deram conta disso mas se dá em quatro estágios. O primeiro estágio é a chamada incompetência inconsciente. Você é incompetente mas não tem consciência de que é incompetente. Por isso é feliz. Quando você não sabe que você não sabe você não sofre. Quando você começa a sofrer? Quando você passa para o segundo estágio que é a incompetência consciente. Quando você começa a ter consciência de que você não sabe aquilo aí começa a sofrer. Você fala, putz, eu tinha que saber isso, não sei. Putz, eu tenho uma prova. Não é verdade. O terceiro estágio é a chamada competência consciente. Você sabe. Só que se você não pensar só que você sabe você não sabe. Não é verdade? Por exemplo, estacionar um carro. A pessoa fez autoescola ela sabe como estacionar um carro. Mas quando ela está começando a dirigir aprendendo, tirou a recente tirada da carteira o que ela faz. Cada vez que ela vai estacionar ela para o carro. Fala assim, puxa, como é que eu estaciono mesmo? Como é que eu aprendi na aula? Na verdade, você vai fazer uma prova e você fala assim, como é que eu faço na de medicina? Ele viu o professor fazendo, ele foi lá, fez uns procedimentos. Mas quando ele vai atender o paciente ele fica lembrando da aula. Putz, como é que é mesmo? O que eu pergunto mesmo? Como é que eu faço mesmo? O que o meu professor falava mesmo? Percebe ou não? Ele sabe. Vai chegar uma hora que ele vai ser um médico ele dirige há tanto tempo ou ele é médico há tanto tempo que a maior parte das coisas ele já sabe sem ter que pensar. Ele está no chamado estágio de excelência que é a competência inconsciente. Eu sou competente e eu não tenho que pensar sobre aquilo porque o cérebro ele vai memorizando procedimentos repetitivos. O cérebro humano ele é muito bom para isso. Uma vez que você fez uma coisa e o cérebro entendeu a outra vez você não tem que pensar mais aquilo ele vai automaticamente. Tanto que você não pensa não diz assim, mão, pegue a faca mão, pegue o garfo garfo, espete o bife faca, erga faca, abaixa faca, vai para frente vai para trás vai para frente, vai para trás vai para frente, vai para trás vai para frente, vai para trás soltou o pedaço afasta o pedaço garfo, solte do pedaço do bife garfo, põe o pedaço no bife garfo, suba para a boca garfo, boca, abra garfo, boca, feche garfo, saia da boca ninguém pensa isso. Você corta você está falando que a outra pessoa não está pensando seu cérebro não é burro porque ele já sabe como é que faz aquilo. Entenderam isso? Isso a gente chama estágio de excelência é a chamada competência inconsciente quando você não tem mais que pensar naquilo. Por isso que chamar uma coisa de excelente é muito problemático aqui no Brasil a gente chama todo mundo de excelente ah, falando aí, falando aí excelente gente, para excelente tem que fazer muita coisa não é verdade? Para de chamar as pessoas de excelentes para de chamar as pessoas de geniais para de chamar as pessoas de iluminados para de chamar as pessoas de talentosos isso é uma bobagem o cara talentoso é uma coisa monstruosa talentoso é para Shakespeare é para Mozart não é para gente como a gente não o cara fala assim ah, você tem talento não tem vergonha para falar não você me perguntar se tem talento para alguma coisa para nada não tem talento para porcaria nenhuma muita gente fala assim ah, você tem talento para ensinar mas que talento para ensinar eu ensino faz 30 anos porque 30 anos na sala de aula já dei mais de 2 mil palestras não sei quantos livros já li eu faço isso todo dia se eu não souber fazer isso dá um tiro na minha cabeça não tem talento de nada o que tem é treino é perseverança é dedicação é a vida gente como a gente aqui gente normal que não tem grandes talentos eu presumo que não tenho não conheço vocês mas a chance de vocês serem muito talentosos é muito pequena como eu porque é muito pequena gente muito talentosa mas a chance de você fazer coisas grandiosas é possível por quê? se você for dedicado é por isso que a dedicação é tão importante por isso que é tão valorizada hoje quem não tem talento compensa com dedicação compensa com empenho não é verdade? tem gente que você vê assistindo aula dá raiva dá vontade de bater na pessoa o professor explica um exercício de matemática super complexo ela sabe fazer igual e você tem que estudar o dia inteiro para aprender a porcaria do mesmo exercício mas ao final você aprende essa que é a questão e por isso a gente conhece muita gente muito talentosa que não faz nada com isso não é verdade? muita gente que não faz nada com isso por isso dizem que a vida o cara precisa ter faca e queijo na mão ah, fulano tem a faca e o queijo na mão a faca e o queijo a gente compra no supermercado o que a gente precisa não é faca e queijo a gente precisa de fome é fome que movimenta o mundo é o desejo que as coisas aconteçam que movimenta o mundo não é a faca e o queijo eu compro a fome não eu posso arrastar um cavalo até a beira do rio mas não posso obrigar ele a beber água compreendem? beber água depende do cavalo eu arrasto enfio a cabeça dentro da água ele morre fogado mas não bebe água não é verdade? essa é a questão de verdade agora se o cavalo quiser beber água ele vai até o rio e bebe água ele dá um jeito de ir até o rio e bebe água compreendem? agora olha só então o primeiro ponto é o ponto original o segundo ponto que o ser humano está preso é o que se é vejam sendo o mais importante por ser obra da natureza e posse inabalável é o que você é o que você é? isso é uma obra da natureza é você mesmo como você é você está preso nisso aí e você não pode mudar essa é a grande verdade o que você é você não pode mudar tanto que o outro pensador existencialista o Sartre num ensaio chamado o existencialismo é o humanismo ele diz uma coisa muito interessante que é quando você diz ah se eu fosse como fulano de tal preste atenção ninguém quer ser outra pessoa ninguém quer ser outra pessoa a gente quer ser a gente mesmo com as condições da outra pessoa porque a gente sempre se acha melhor a gente quer ser a gente mesmo só que na condição da outra pessoa então se eu tivesse o dinheiro do fulano agora se você diz se eu fosse o fulano se você fosse o fulano você seria o fulano ele é ele porque ele é ele mesmo não é verdade? se fosse você seria o que você é se é bom é bom se é uma porcaria é uma porcaria não é verdade? não ah se eu fosse ele eu faria é por isso que você não é ele o cara fala assim se eu tivesse o dinheiro dele talvez por isso você não tenha por isso ele tem porque ele faz coisas que você não fez não é verdade? não isso a gente tem que aceitar a gente não gosta muito de aceitar isso mas é verdade o que se tem bens materiais que hoje na verdade tem muito a ver com a representação dos valores mundanos não é verdade? o cara tem um carrão o cara tem uma Ferrari sei lá as pessoas já esse cara eu não sei o que lá esse cara tanto é verdade que a Forbes lista os bilionários a Forbes não se preocupa em listar os milionários que são tantos milionários do mundo que não tem não adianta vai fazer um catálogo uma lista telefônica de milionários agora bilionários não segundo a última lista da Forbes a lista agora de 1816 tem 1837 bilionários no mundo entende? então é fácil pega uma lista tem 1837 bilionários mas quem que a gente quer saber? quem são os mais? ninguém quer saber quem é o bilionário 51 você quer saber? nem eu qual que é o bilionário mil? sei lá também não me interessa eu quero saber quem é o número 1 eu quero saber quem é o número 2 quem é o número 3 do 4 a gente já não quer saber mais ah esse bilionário porcaria que a gente está em quarto o cara que é bom não é primeiro não é no quarto ninguém quer saber quem é o quarto é verdade? pode ver ninguém fala quando muito eles mostram os 10 primeiros e já acham muito igual o Google das 10 primeiras páginas vai parar ninguém procura depois às vezes o que você está procurando está na outra página às vezes está na 11ª mas você não vai para a 11ª você fica só nas 10ª dá uma cansaço quando você olha o Google fala assim em 0,09 segundos eu encontrei 32 mil páginas sobre assuntos eu nem começo a chorar porque como você vai fazer com 32 mil páginas? percebe? o Google parece que faz sacanagem não quer dizer que nas 32 mil páginas tenham coisas irrelevantes e coisas que tem a ver com aquele assunto mas alguma palavra que você colocou está em alguma daquelas 32 mil páginas por isso que a gente tem que ser o mais assertivo no jeito de perguntar e depois o que se representa para os outros? como as pessoas enxergam você? porque o que conta não é o que você é é como as pessoas notam você por isso que tem tanta propaganda gente, tem propaganda quem nunca viu uma propaganda quem nunca viu uma capa de revista com uma mulher uma gérrima na capa e está escrito assim perca 20 quilos em uma semana não é verdade? não a pessoa como vai perder 20 quilos em uma semana? precisa morrer não é verdade? nem se fazer uma cirurgia bariátrica a pessoa perde 20 quilos em uma semana compreendem? não mas a pessoa compra a revista que apareceu uma atriz aí pegam aquela atriz e fizeram um monte de trabalho no corpo dela você vê a atriz ao vivo não é aquela que está na capa da revista você sabe que é mentira mesmo assim compra porque aquilo que você gostaria de ser é aquilo que está representado para você compreende? não e a gente vive da representação por que mentir é tão legal? por que se conta tanto mentira? veja nós estamos vivendo uma época de polêmica na internet gente que é do lado da presidente Dilma e gente que é contra e veja os dois inventam mentira e a pessoa não acredita na mentira que é mais conveniente para ele eu quero achar que é a Dilma é o capeta eu posto tudo que é o capeta eu quero achar que ela é um anjo eu posto tudo que é anjo e xingo outro de capeta e inverte quer dizer não há anjo de lado nenhum tão pouco capetas entende? agora eu acredito nos capetas que me interessam e também defendo os anjos que me interessam compreendem? essa é a grande verdade pode reparar que se você prestar atenção no argumento que eles usam o argumento que vale para um lado é se você mudar o nome vale para o outro né? eles disseram o seguinte ó não pode caçar a presidente porque ela não inventou a corrupção mas tem que caçar o Eduardo Cunha ele também não inventou a corrupção não pode caçar a presidente porque ela foi eleita o Eduardo Cunha também foi democraticamente não pode caçar a presidente porque tirando a presidente a pessoa que vier no lugar dela não é melhor e o Eduardo Cunha? quem virá? o deputado também do PMDB percebe não que o mesmo argumento se você inverter é o mesmo né? ou seja são vazios são bobos são toscos mas como a população não está preparada para pensar elas usam aquilo que interessa eu falo só de um eu falo só do outro compreendem não? é assim por isso que pensar é uma coisa importante por isso que pensar distingue né? por isso que é importante ter uma mínima noção de filosofia todo mundo aqui é um pouco filósofo a filosofia está muito mais perto de nós do que a gente imagina a filosofia está toda vez que você questiona alguma coisa está sendo um pouco filósofo então é para entender eu não estou dizendo que a gente vai acabar com a representação do mundo não nesse ponto Schopenhauer está corretíssimo o que existe é aquilo que eu percebo eu acredito cada vez menos na razão eu acredito cada vez menos agora que eu entendo um pouco de neurociência eu acredito menos ainda na razão o que existe é como eu sinto o mundo se eu sinto o mundo de um jeito o mundo é daquele jeito se eu não sinto é de outro então existe realidade? não o que existe é aquilo que eu acredito que seja realidade por isso que uma pessoa olha uma pessoa e diz como é feia quando a pessoa fala assim como é bonita a pessoa não é nem feia nem bonita a beleza não mora na coisa a beleza mora nos olhos que observa a coisa a beleza mora no sujeito essa que é a grande verdade nós já falamos disso aqui em outra aula não quero entrar nessa ação de novo e por fim é a vontade veja é o poder que a gente tem de escolhas o que causará admiração no Nietzsche ou seja para quem conhece o filósofo alemão Friedrich Nietzsche Nietzsche é o cunho a expressão vontade da potência e ela deriva disso aqui deriva de outras coisas também mas o que é a vontade da potência eu tenho poder sobre a minha vontade o mundo me impulsiona mas a civilização determina se eu devo ou não fazer aquilo eu chamo de civilização porque no livro existe um ramo da psicologia chamado psicologia evolucionista baseado na teoria do Darwin tem até um livro chamado o animal moral quando a gente vive em sociedade a gente vai puxando para a gente uma série de comportamentos e a gente acaba vivendo de acordo com aquela sociedade e é necessário isso a religião é um desses elementos não é verdade? a religião muita gente diz que é que é baseado no no Marx que a religião é o ópio do povo mas eu dizia uma coisa para vocês é um ópio necessário as pessoas precisam a religião impede as pessoas de fazerem a barbárie essa é a verdade não importa se você é religioso ou não é religioso o que importa é que a religião segura afasta as pessoas da barbárie porque a natureza humana é a barbárie a nossa natureza é a da barbárie mas a gente tem que se transformar num animal moral mesmo então o que acontece eu tenho vontade por exemplo hoje a gente sabe que pedofilia é crime manter relações sexuais com uma menor ou com menor com menos de 14 anos é crime previsto em lei mas não sempre foi assim nosso código penal é de 1940 e antes como era minha avó casou com 13 grávida alguém achou que minha avó foi seduzida estuprada violentada vítima de um pedófilo não hoje ela seria meu avô seria preso não é verdade não casou com minha avó minha avó tinha 13 anos e ela já casou grávida não é verdade aos 17 ela já estava viúva e aos 18 já estava casada outra vez não é verdade não agora repara minha avó não era fraca não vejam o que acontece minha gente é o seguinte hoje a gente condena e a gente acha e ninguém condenava minha avó porque não havia essa condenação moral compreendem isso ou não aí inventaram depois que não pode então não pode agora porque não pode eu não tenho vontade um homem hétero vê uma adolescente uma pré-adolescente sei lá como é que chama adolescente já com 13 anos por exemplo protegida pela lei e ela é um corpo todo maturado de mulher ele não pode desejá-la claro que deseja agora ele sabe que ele não pode fazer nada porque não é legal e que não é moralmente correto percebe se ele é uma pessoa que tem preceitos morais que tem o superego dele formado ele não faz nada agora presta atenção não fazer nada não quer dizer desejar não fazer nada essa é a vontade da potência eu desejo fazer aquilo mas não faço porque eu sei que é errado entende? mas não faço porque eu sei que é a consequência daquele ato compreendem? então eu me impeço de fazer aquilo porque eu tenho uma série de parâmetros que eu não posso fazer não é verdade? e à medida que o tempo vai passando esses parâmetros vão mudando e mudam de país para país também não é verdade? não mudam por exemplo alguém fala assim a gente faz mal dizendo aqui a burca ah aquelas mulheres do Irã usando burca cobrindo o cabelo essas mulheres usam burca porque elas consideram burca uma coisa correta não é verdade? você não é iraniano você tem que se meter naquilo não é verdade? faz parte da condição delas não é? faz parte quando você tem lá na Arágua você tem no Irã apedrejamento o que é isso? é a barbárie apedrejar uma pessoa até a morte é a barbárie no entanto quando eles apedrejam as pessoas na morte o que acontece com a população? ela vai ver na China os criminosos são executados com tiro na nuca em praça pública e a população vai ver a gente já viu em filme de cowboy o enforcamento chove de gente aplaudindo o enforcamento o que é isso? é a barbárie na verdade então a gente precisa de leis eles vão criando leis hoje a pessoa não vai mais agora não ver o enforcamento e não ir assistir o enforcamento em público não quer dizer que você não tenha vontade de assistir não é verdade? tanto é verdade que a gente vê a guerra a guerra do começar com a guerra do Golfo de 92 foi transmitida ao vivo se a bomba de Hiroshima tivesse no tempo dela tivesse internet a gente ficava assistindo os americanos diziam vamos soltar uma bomba fica vendo aí o que vai acontecer e bum depois mostrava o pessoal morrendo e tinha um monte de gente vendo pode ver quando cenas de barbárie na internet o pessoal curte compartilha percebe isso não é isso então esses padrões a potência existe para evitar que eu cumpra os desejos que eu tenho então eu tenho eu tenho domínio sobre mim ou devo ter domínio sobre muitas coisas fora isso eu tenho instinto não é isso? por isso eu estou lendo o livro contrário agora eu estou lendo o livro de um rabino chamado a alma imoral a psicologia escreveu o animal moral e esse cara mostrou que a alma na verdade é o quanto de moral nós temos é o que nos impulsiona a transgredir então estar vivo é o desejo que a gente tem de transgredir fazer o contrário todo mundo está dizendo que é para fazer assim eu quero fazer o contrário e eu creio nisso porque se as pessoas não transgredissem as regras a gente estava morando em caverna alguém fala assim não é legal não vou fazer dessa maneira vou fazer de outra maneira não importa o que eu pague o pato galileu galilei pagou o pato não teve que abjurar não teve que abnegar de dizer que que a terra girava em torno do sol jordano bruno não quis negar o que aconteceu com o jordano bruno foi queimado vivo não é verdade não eu sou muito mais galileu galilei se querem que eu minta eu minto qual que é o problema não é verdade para que você é queimado é só falar que é mentira eu falo que é mentira se eu acredito que é mentira é diferente é como falar que você é bonito você pergunta para mim você é bonito se eu achar que eu vim eu falo que sim qual é o problema você quer ouvir que seja bonito eu falo é bonito não dói o filósofo Voltaire disse chamar um homem de sua majestade é fácil difícil é servir a esse homem eu não estou pedindo que você sirva o homem estou pedindo que se ele quer chamar de majestade chama de majestade é isso que ele quer ó vossa majestade chama se ele fica feliz com isso chama o cara não é verdade não eu chamo o cara mas o que eu penso é outra coisa compreendem isso é muito importante então isso aqui mais ou menos por isso que Nietzsche só reconheceu Nietzsche é um cara Nietzsche é um filósofo ele só reconheceu intelectualmente duas criaturas na vida inteira dele o músico Wagner e o filósofo Schopenhauer são as únicas duas criaturas que ele reconhece não tão grandes quanto ele obviamente na verdade o Nietzsche disse no livro S. Homo eu sou o maior homem da minha época com certeza e olhe lá você não sou o maior que já pisou na face da terra ele disse dele próprio é assim é isso que ele ele escreve a própria biografia duas semanas antes de ficar louco porque ele não achou que ninguém fosse intelectualmente capaz de escrever sobre ele mesmo só ele poderia escrever sobre ele mesmo tanto que o livro é porque eu sou tão bom porque eu escrevo livros tão bons não é isso não porque eu sou o cara ele disse depois que eu escrevi em alemão nenhum homem mais poderá escrever em alemão porque eu elevei a língua alemã a um tal grau de significação que qualquer coisa escrita em alemão depois de mim parecerá besteira que bárbaro vejam isso que é amor próprio isso que é amor próprio já virou uma pessoa na rua vestida igual um palhaço na verdade a pessoa usa uma roupa esquisita você vê a pessoa ou a pessoa fala idiotice como a gente vê na internet ouve na internet gente falando a gente viu na Câmara dos Deputados a gente ouviu isso na internet eu voto pela minha família por Deus pela minha tia de Piracicaba na verdade não você não ria você fica com a vergonha do cara é verdade a gente ficou com vergonha daquele sujeito mas a pessoa é a seguinte se ele não ficou com vergonha não há vergonha nenhuma e a maior parte não frecou não é verdade ah mas o cara não deveria ter feito isso o cara é deputado ele faz o que ele quiser entende a votação é política ele faz o que ele quiser se ele quer falar que ele vota pela mãe dele ele fala não é verdade azar do eleitor que votou nele é um direito dele falar é tanto é que ele falou compreendem pra gente é difícil aceitar que a gente quer entortar o mundo segundo aquilo que nos interessa por isso há um ditado antigo que diz em Roma como os romanos não é verdade quando estiver em Roma viva como um romano você vai ver que você vai passar tranquilo agora se você quiser não quiser ser notado vá a Londres e viva como um parisiense você vê o que te acontece não entende não ou vá a Paris e viva como um londrino e vê o que te acontece compreendem? eles não aceitam essa que é a verdade vá na torcida do Palmeiras entende? e grita vai Coríntia pra ver o que te acontece entende? é assim compreendem não é assim a gente quer entortar o mundo agora quer dizer que os corintianos estão certos ou os palmeirenses estão certos nenhum dos dois quem achar que está certo está certo infelizmente é assim não é? vejam olhe lá bom ai meu Deus algumas coisas da filosofia que eu considero importantes que eu posso ver na obra do Augusto dos Anjos olha só o que eu disse lá o ser humano sofre não é? não é isso que disse o Schopenhauer todo mundo que nasce sofre porque é assim gente só pra vocês entenderem é assim que a coisa funciona não é? vejam todo mundo que nasce passa a desejar não é? passa a desejar ou todo mundo nasce não eu vou usar viver eu vou usar viver ou todo mundo que nasce passa a desejar não é? você só deseja depois que você nasce ou depois que você vive vou colocar aqui não é? viver é igual a desejar todo mundo que deseja o que acontece com quem deseja? sofre vejam desejar é sofrer ora se quem vive deseja e quem deseja sofre é uma operação matemática logo o que é viver? sofrer não é verdade? logo viver é sofrer não é verdade? quem vive deseja não é verdade? quem deseja sofre logo quem vive sofre compreende? você não sofre porque vive você sofre porque deseja é o desejo que te empurra o sofrimento quanto mais desejo você tem quanto mais apegado você está às coisas materiais mais sofrimento você tem tem gente que tem uma Ferrari e não é feliz porque assim que ele compra a Ferrari ele quer outra coisa não é verdade? e tem gente que simplesmente não deseja uma Ferrari se você der a Ferrari ele não quer você gostaria de ter uma Ferrari? não então com a existência de Ferrari ou sem a existência de Ferrari ele não sofre porque não deseja uma Ferrari compreendem? é o desejo não estou dizendo que a gente não tem que desejar mas estou dizendo que o desejo nos impulsiona ao sofrimento até porque ele não é ele não é realizado então ele diz que para você se livrar dessa dor tem três possibilidades passageiras de alívio da dor e duas possibilidades definitivas quais são as três possibilidades passageiras? a filosofia claro, é filósofo quando eu filosofo eu não sofro porque eu estou pensando em razões e fins eu abstraio desse mundo eu vou para um outro mundo que é próprio dos filósofos enquanto eu estiver filosofando eu não estou sofrendo isso é uma coisa interessante diz que o Schopenhauer estava um dia parado na frente de uma casa ele ficou parado olhando mas você viu a cara dele aquele cabelão esquisito aí está ele parado na frente de uma casa ele ficou olhando aquela casa ele ficou olhando a casa aí ele olha a casa e o que acontece? ele ficou olhando olhando e a mulher ficou com medo aquele cara maluco olhando a casa dela não parava de olhar mas ele não estava olhando a casa ele estava olhando para dentro dele pensando na vida só que o olhar dele voltado para uma casa o que ela fez? chamou a polícia chamou a polícia o policial chegou agarrou o braço do Schopenhauer e disse assim eu posso saber quem é o senhor? ele disse se o senhor puder me responder isso ele seria eternamente grato era justamente nisso que eu estava pensando agora quem sou eu? é muito bom pode ser que seja só uma história mas é muito legal e cabe ao Schopenhauer sabe aquele momento que dia que você estava falando você fala assim o que você está pensando? você fala assim não nada, nada você está pensando um monte de coisa mas você não vai se dar o trabalho de falar para a pessoa o que você está pensando que a coisa é mais raiva a coisa que dá mais raiva é explicando para a pessoa o que você está pensando naquela hora vai cuidar da sua vida vai procurar o caminho que você caiu me encheu o saco não é verdade? o cara não pode nem parar o menino para pensar na vida não é verdade? a pessoa fala assim você pensa cada bobeira pensa porque a cabeça é minha não é verdade? não eu estou me convidando alguém para pensar bobeira comigo? não eu posso pensar a bobeira o que eu quiser a vida é minha mas a pessoa quer que a pessoa pense a bobeira dela essa bobeira é sua não é minha a pessoa tem um sonho não é verdade? não a pessoa tem um sonho às vezes a pessoa tem um sonho de casar não é verdade? não e a outra pessoa não quer casar com ela a pessoa fica indignada a pessoa fala assim todo mundo quer casar todo mundo você não é verdade? todo mundo você quer casar não é verdade? aí a pessoa que casa não quer ter filho a pessoa fala assim não é possível quem casa tem que ter filho tenha você 50 filhos para compensar quem não tem deixa a pessoa indignada aí a pessoa tem um filho a pessoa fala assim um filho é pouco tenha dois tenha vocês 300 não é verdade? não ah mas o cara já casou uma vez a mulher já casou uma vez quem quer casar? casa 30 não é? perguntaram ao Oscar Niemeyer por que você casou nove vezes? ele falou que eu estava apaixonado toda vez que eu estava apaixonado eu casei mas do cara que eu sabia que você é do cara não é verdade? não mas não não é certo não é certo da sua cabeça não é a sua cabeça é o cara compreendem? bom então quando eu filosofo por exemplo nesse momento eu estava sofrendo? não eu estava filosofando não é verdade? não então nesse momento eu estava sofrendo eu já voltei a sofrer ai 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 não é verdade? o segundo momento é a comédia quem que nunca parou para ver uma pegadinha no Facebook e arrebentou de rir? hoje mesmo eu estava vendo uma pegadinha ontem eu estava mostrando aqui o cara pegadinha do shampoo o cara vai tomar banho o cara fica jogando shampoo na cabeça dele o cara fica lavando e quanto mais ele lava mais espuma eu chorei de tanta risada nessa hora você não sofre tem de ser só e as vezes e para rir gente a gente ri de que? a gente ri de qualquer bobeira não é verdade não para rir você não tem uma razão porque você é besta você ri de cada coisa e é problema meu não é verdade? agora não é gostoso o dia que você está gargalhando 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 eu quero perguntar por que você está rindo? sei lá nem você sabe direito que você está rindo você gargalha pra caramba qualquer coisa parece engraçado é duro como acontece na aula não é verdade? isso já aconteceu comigo eu estou rindo o professor fala assim o que você está rindo? cala a boca seu bobo aí que eu ria mesmo eu não podia olhar para o professor que arrebentava da risada não é verdade? e o professor falava assim você está rindo de mim você falava não mas isso aqui não era da pessoa mesmo é que tem dia que você está rindo de qualquer coisa não tem dia que você está andando na rua e depois você começa a rir nessa hora não sofre então rir é uma possibilidade passageira mas depois a piada acaba não é verdade? por isso que muita gente ria, ria, ria e depois chora não é verdade não é e por fim a arte a arte também é uma possibilidade passageira veja que a arte e a filosofia estão em um páramos assim em um patamar mais elevado quando eu estou produzindo arte ou vejo um bem quando eu estou consumindo arte eu não sofro essas três no momento que é claro você não vai para o teatro não dura para sempre o poema não dura mas naquele momento você fica sublime você fala nossa o mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar o mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar o amor é grande e cabe no breve espaço de beijar não tem como se alguém se fala caraca é demais não é verdade? nesse momento seu coração entra em férias depois passa depois já vê já vê um feio já começa a chorar de novo não é verdade? não você lembra do seu trabalho lembra do seu namorado da sua naorada não é verdade? pode ser um motivo de desespero não é verdade? pode ser um motivo de alegria não é? vejam há duas possibilidades definitivas segundo Schopenhauer de você se livrar da dor a primeira delas a primeira delas é o Nirvana o que é Nirvana? o Nirvana é o estágio mais aprofundado de meditação é o que buscam os monges o cara fica meditando amm 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 na verdade não chega uma hora que o cara vai promovendo processos de introspecção ele vai entrando tão profundamente nele mesmo que chega uma hora que ele está preso entre a matéria e o espírito esse lugar preso entre a matéria e o espírito se chama Nirvana então Nirvana não é só uma banda de rock Nirvana é o ponto mais aprofundado de você dentro de você mesmo quando você vai promovendo introspecções 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 e chega uma hora que você está tão dentro de você que você abstrai da sua existência material são pessoas que vivem em um outro mundo esse mundo o cara está tão dentro dele que o mundo de fora não o afeta então ele não sofre ele não se contamina por isso é o Nirvana e por fim morrer claro o poeta Fernando Pessoa disse não me venham com conclusões a única conclusão é morrer eu acho isso bárbaro não me venham com conclusões a única conclusão é morrer porque se morrer eu acabo está concluído ah mas tem uma vida eu não sei se tem ou tem entende não eu não vou pensar sobre isso porque eu gosto de ficar vivo entende não ah mas viver é sofrer eu quero continuar sofrendo entende eu gosto de ficar aqui porque essa dor eu conheço a outra não sei entende eu prefiro trabalhar com aquilo que eu conheço entende não nesse mundo aqui eu já sei mais ou menos como me virar no outro eu não sei não fiz alianças ainda lá quando eu chegar lá se existir lá daí eu vejo compreendem? então eu quero que vocês gravem isso aqui modo passageiro filosofia comédia arte modo definitivo nirvana e morrer depois eu vou mostrar como isso está na obra isso aqui é Schopenhauer agora eu vou mostrar como isso está na obra do Augusto dos Anjos é isso que é o propósito desse trabalho agora vejam eu sei que eu já avancei bastante aqui no meu tempo mas agora já não é mais explicar o Schopenhauer é o mais complicado e para o Augusto dos Anjos agora me parece um pouco mais fácil porque agora a gente já tem a base do que eu vou mostrar para vocês vejam esse é o Augusto dos Anjos agora a gente já tem toda a preleção de Schopenhauer não se esqueçam